Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Estamos nessa série de estudos, porque não falar de entrevistas, porque a gente está conhecendo um tanto, revisitando o pensamento de espíritos e espíritos bons, espíritos que fizeram parte do trabalho para esse corpo doutrinário que nos apoia, que nos ajuda tanto. E hoje, como nós sempre falamos, estamos no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas, e estamos falando sobre os médiuns. Aliás, nós estamos não. Os espíritos estão falando sobre os médiuns. E a mensagem de hoje é a mensagem 14, de Delfine de Girardã. E a gente vai, em princípio, falar quem foi Delfine de Girardã. É bem interessante para a nossa meditação, para o nosso entendimento, porque às vezes as páginas são assinadas. Nós temos até a página do Evangelho, dela, que é a distraça real, no capítulo 5, item 24. Mas, muitas vezes, a gente não sabe quem foi e até não entende um tanto do pensamento. Então, Delfine de Girardã nasceu, Delfine gay, em Aif, La Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo ano de Kardec. E desencarnou na capital francesa, em Paris, em 29 de junho de 1855. Ela foi poetisa, frequentou os salões de Matamir Camier, casou-se com Emília de Girardã, jornalista e político francês. Passando, então, a ser conhecida como a senhora Emília de Girardã. Ela se tornou jornalista também após o casamento. Escreveu no jornal La Prece, com o pseudônimo de Visconde de Lonan, crônicas sobre a sociedade do tempo de Luiz Felipe. E essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisiense. Por que ela deu o pseudônimo? Vamos imaginar, nesse século XIX, no começo, uma mulher escrevendo, ainda mais fazendo crônica, fazendo um retrato de época. O preconceito seria muito grande. Mas aí ela consegue, não é com o pseudônimo? Ter um sucesso nessa questão escrita. E é interessante a gente perceber esse talento de escrever, não é? Publicou romance, tragédias e comédias. Ela era uma médium inspirada. Muito conhecida do meio poético, não é? Frequentava salões literários. E ela tomou contato com as mesas girantes, porque tinha os salões literários e os saraus. E as mesas girantes, as mesas dançantes, elas começaram nessa situação como uma diversão. Como uma diversão. E ela tomou contato, porque era um meio que ela frequentava. E ela, desde o primeiro contato que ela teve com as mesas, ela se convenceu da veracidade. Olha só, gente. Encontrou com o Kardec pessoalmente, o professor Rivai pessoalmente, né? E conversou um pouco, né? Era amiga pessoal de Vitor Hugo. E os acontecimentos daquele ano de 1851, o exílio, ela ficou bem marcada. E, fiel à amizade, ela decidiu levar conforto moral aos pobres proscritos. Lançou o seu mar e, em 6 de setembro, ela desemparcou em Jersey, na pequena ilha, né? De 116 quilômetros quadrados. E aí, ela ficou muito cansada. A viagem foi muito fatigante, né? Ela já estava doente, o câncer já estava devorando. Mas ela, bem dinâmica, não se deixava bater em demasia. Um pouco triste, melancólica, mas igualmente feliz por rever seus amigos, ela reencontrou Vitor Hugo e a família. E, na hora do jantar, ela narrou as notícias de Paris, né? Para trazer um pouquinho da pátria aos exilados. Olha a ideia de quem escreve, de quem tem interesse pelo outro. Olha as crônicas parisientes ali. É trazer um pouco de alegria, já que eles estavam no exílio. E ela, sem aguardar a sobremesa naquele jantar, ela saiu em busca de uma mesa pequena, redonda. E as sessões foram longas e cansativas. E, pelo que parece, sem sucesso nos primeiros cinco dias. E aí, o Vitor Hugo, que era fético, ele aderiu à reunião, só para não desgostar a amiga, né? Mas, no dia 11 de setembro, um domingo, a concentração e o silêncio foram recompensados. Uma comunicação aconteceu. Uma comunicação que mudaria o rumo e da vida do grande poeta francês. Quem se comunicou através da mesa foi nada mais, nada menos, que a sua filha Leoboldini, sua amada filha, morta durante a lua de mel, afogada em um lago, num passeio de barco com o marido. Então, gente, se a gente ficar vendo, que a Delphine de Girardin, ela foi responsável, né? Pela conversão de Vitor Hugo, que é um grande espírito na sustentação do movimento espírita, da arte espírita, da beleza, da divulgação da doutrina. E aí, vamos ver a mensagem que ela dá e que Kardec pegou com muito carinho aqui em O Livro dos Médiuns. Fala assim, Eu vos falarei hoje do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, assim como a modéstia e o devotamento. Deus lhes deu esta faculdade a fim de que eles ajudem a propagar a verdade, mas não para fazer um tráfico com ela. E por isso, não me refiro apenas àqueles que gostariam de explorá-la, como fariam com um talento comum, que se fizessem médiuns, como se faz um dançarino ou um cantor, mas todos aqueles que pretendessem dela se servir, tendo em vista interesses quaisquer. Será racional acreditar que bons espíritos e ainda menos espíritos superiores que condenam a cobiça consistem em prestar-se espetáculos e como comparsas se coloca à disposição de empresário de manifestações espíritas? Também não é racional supor que os bons espíritos possam favorecer a quem tenha visões de orgulho e de ambição. Olha que coisa séria, né? Deus lhes permite comunicar-se com homens para tirá-los do lodaçal terrestre, e não para servirem de instrumentos às paixões mundanas. Logo, não pode ver com prazer os que se desviam do seu verdadeiro objetivo, o dom que lhes concedeu, e eu vos asseguro de que serão punidos por isso, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. E eu acho, meus irmãos, que pelo ligeiro, pela nossa ligeira fala acerca de Delfine, já deu para ver o caráter dessa criatura, talentosa. Se tornou jornalista depois de casada, escreveu em jornal, escreveu romance, crítica, tudo isso. Mas lembra que quando os amigos foram exilados, Vitor Hugo era um deles, ela pegou o navio, mesmo exausta, mesmo com câncer, mas ela foi até lá, não só levou os recursos materiais, mas também, olha a beleza, levou um pouquinho da história da França, levou um pouquinho do que estava acontecendo ali, porque a gente imagina o que é estar no exílio. Aliás, para nós, é um pouquinho interessante, porque alguns de nós estão totalmente isolados dentro de casa, há dois meses sem sair. E muitas pessoas até estão há dois meses sem sair, sem ter contato com ninguém, isolados mesmo. E aí algumas pessoas vão ficando agoniadas, vão ficando, inclusive, ter um trabalho belíssimo pelos amigos da psicologia, os terapeutas, fazendo esse trabalho online. Agora, vamos imaginar numa época em que não havia online, em que a criatura ficava ali. Então, se não vier a notícia da amizade, a notícia do ambiente, a criatura acaba se, vamos dizer assim, se fechando, a criatura acaba se embrutecendo. Ela vai perdendo esse contato social e até essa memória que necessita ser ativada. Então, a gente já está vendo, nesse momento, a vocação caritativa de Delfino e de Girardin. Essa vocação de ir ao outro e de levar, sabendo que a questão material é importante, mas levar também um tanto de alegria ao outro. Amigos, parece que é pouco, mas esse é o objetivo da vida. A gente levar um pouco de alegria ao outro, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nada para levar. Mas que tal levar um pouco de alegria ao outro? Eu estou lembrando, meus amigos, naquele momento, eu fazia parte do Núcle Espírita Pedro e Paulo. E eu passei por uma cirurgia interessante, uma cirurgia que, na verdade, era uma cirurgia de altíssimo risco, mas eu nem sabia que seria. Então, eu fui muito bem. Achei que... Não coloquei na minha cabeça que sentiria a dor, porque eu ignorava. Só a minha irmã, que era da área de saúde, que sabia da gravidade do fato. E eu preparei, até assim, coisas para receber as pessoas que eu sabia que viriam me visitar. E naquele domingo, à tarde, vieram os dois Andrés. O André do César e o André da Luciana. Vieram os dois. E eles vieram para quê? Me visitar. Jovem, jovenzinho de premosidade. Para quê? Para trazer alegria. E muito interessante que eles começaram a contar casos, coisas, para fazer a tia deusa sorrir. Olha que interessante, meus amigos. filhos, naquele momento, eles não trouxeram dinheiro, eles não trouxeram nada material, mas trouxeram uma nota de alegria que já fazem trinta e poucos anos, trinta e dois, trinta e três anos, mas está no meu coração, está no meu sentimento, aquela alegria que era o que eles possuíam e que funcionou, que eles trouxeram como visita. Isso já é alguma coisa para a gente pensar. E quando a gente lê em Delfine Girardin, ela tem essa preocupação em levar alegria, em ser fiel à amizade, estar junto aos amigos. Bem, amigos, estamos aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos analisando a mensagem 14 do capítulo 31 de O Livro dos Médiuns sobre as dissertações espíritas, no tópico que fala sobre os médios, que é uma mensagem de Delfine Girardin. Então, essa preocupação com o outro é algo importantíssimo no exercício da mediunidade. A mediunidade é ferramenta para prestação de serviço. E é o que ela vem falando de desinteresse, que é algo que tem que ficar muito claro na formação dos médios. Eu não sou o médium para, e aí quando fala para, quase sempre é para ter, é compensações materiais. E às vezes até, de compensações morais. Ah, se eu trabalho na desobsessão, eu não vou ter aborrecimento em família. Se eu dou passe, eu não vou ter doença. isso já é uma nota de interesse. E ela fala do desinteresse, uma das qualidades essenciais nos médiums. Assim como a modéstia e o devotamento. E quando a gente estuda bons médiums, lá no item 197 de O Livro dos Médiuns, ele fala, né? Médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. é essa. Essa é modéstia. Modéstia por quê? Não é uma vantagem, não, gente. Porque afinal de contas, não é dele. Ele está apresentando, ele está levando uma produção que não é dele. Eu sempre brinco. É como se alguém fizesse um bolo, desce na minha mão, aí eu levo para alguém. Alguém, mas Deus, eu vou ser uma boleira excelente. E eu fico toda vaidosa com aquilo, quando na verdade é alguma coisa que eu não fiz. eu só transportei aquele favor. E devotamento é quando Kardec diz, né? Que o médium devotado, eu gosto muito de ler isso, meus alunos, não é para vocês não. Eu leio isso para mim, tá? Ele fala, devotado, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. E deve, quando necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seus tempos e até seus interesses materiais pelo bem dos outros. Eu, nesse momento, estou até pensando, isso não estava na programação minha, não, como diz a Bianca Cirilo, do HD Mediúnico. Vocês sabem, eu estava pensando nos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Desde os primeiros, João Pinto de Souza, o nosso geral de Aquino, esses primeiros companheiros, esses pioneiros, o quanto eles sacrificaram de hábito, de vida pessoal, para que a rádio estivesse de pé. E até hoje, gente, tem muita gente que a tinha trabalhando muito para manter a rádio no ar, principalmente nesse momento. Os técnicos, os programadores, toda essa equipe de voluntários que estão aí e todos os profissionais que estão se esforçando para oferecer um conteúdo limpo, um conteúdo restaurador, para que a rádio seja a nossa companhia. Então, isso é devotamento. Isso é devotamento. E ele fala, ela vem falando que o objetivo da faculdade é propagar a verdade e não fazer um tráfico com ela. Ela é muito forte nessa expressão, ainda mais como jornalista, como alguém do costume, ela sabe o que está falando. E a gente tem que estar muito atento por qualquer nota, por menor que seja, de mercadejarmos com a mediunidade. Vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá no capítulo 27, que a mediunidade é coisa santa, que deve ser exercida santamente, religiosamente. E aí, quando ele fala religiosamente, não é misticamente, não. É com todo o respeito que a mediunidade ela traz para todos nós todo o respeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso da faculdade. E ela fala, ela vem falando, não é só o que quer explorar como talento comum, mas todos aqueles que pretendessem dela se servir tendo em vista interesses quaisquer. nós médios e agora nesse período mesmo em que a maioria das casas estão fechadas, em que a gente está na nossa casa, dá para parar e fazer uma análise de que é que eu estou com saudade na mediunidade. É o trabalho em si, a companhia das pessoas, que também é algo muito importante a gente conviver. o que está deixando saudosa na questão da mediunidade, porque às vezes, gente, é um outro interesse e às vezes até o interesse puramente ligado às questões materiais. E ela vem na questão racional. Será que se eu estou exercendo a mediunidade com interesse material, os bons espíritos, os superiores, que condenam a cobiça, ele vai se prestar um espetáculo, vai se colocar como comparsa nosso, como se fosse um empresário para as manifestações espíritas? E aí, ela vem dizendo que também não é racional supor que bons espíritos possam favorecer a quem tenha visão de orgulho e de ambição. e aí o orgulho é essa situação de me envaidecer daquilo que não é meu, de eu achar que eu tenho um status porque eu sou médium, de eu achar que eu sou um privilegiado, que eu sou melhor que o outro porque eu tenho a faculdade mediúnica e a ambição não é só ambição material não, muita vez ambição moral, eu fico de olho gordo na mediunidade do outro. Ah, eu queria tanto ter a evidência do fulano, eu queria tanto ter a psicografia do fulano, eu gostaria tanto de ter a psicofonia de Beltrano. E aí, ao invés de eu trabalhar aquela mediunidade que eu tenho, porque Kardec fala isso lá no livro dos médios, quem tem várias faculdades que procure se dedicar a uma, mas que se dedique com ardor, com empenho, procurando fazer o melhor. e às vezes a ambição leva até a criatura a se perder. Nós lembramos de um determinado médium que foi a Chico Xavier e esse médium ele trabalhava na pictografia, que é os espíritos usando a sua mediunidade para pintar. E ele chega para Chico Xavier e fala assim, ah Chico, os espíritos querem pintar, 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 ele era novinho. E aí o Chico na época falou assim, é fulaninho, mediunidade não tem INPS não, naquele momento a Previdência Social era esse nome. Dedique à mediunidade, como está lá na doutrina, o tempo que você dispõe, porque muitas vezes a criatura ela quer dedicar mais tempo do que dispõe e ela fica achando que as outras pessoas são obrigadas a favorecê-la com conforto. a suprir tudo aquilo que é material que ela conseguiria através do trabalho e com certeza meus irmãos não é assim que as coisas acontecem. Então a ambição muitas vezes é isso, a criatura querer ter a mediunidade ostensiva para aparecer, para suplantar o outro e assim conseguir mais recursos materiais, morais, afetivos, seja lá de que forma for. e ela vai colocando Deus nos permite comunicar-se com os homens para tirá-los do lodassal terrestre e não para servir de instrumentos às paixões montanas. Queridos, vamos pensar meus irmãos, quantas vezes o trabalho mediúnico nos tirou do lodassal e quando a gente fala do lodassal é naquela hora que eu estava à beira da depressão, à beira da desistência naquela hora em que eu estava pensando assim será que vale a pena continuar nesse caminho? Será que vale a pena esse sacrifício? E aí foi a hora em que a gente abriu uma obra da codificação ou abriu uma obra qualquer mediúnica uma obra respeitável e ali a gente fala assim meu Deus parece que está falando comigo. E aí através da mediunidade a gente teve condições de tomar uma boa atitude de ter uma boa resolução então vamos perceber o seguinte todo movimento mediúnico que tende a fortificar em mim as paixões mundanas não é patrocinado pelos bons espíritos e ela vai encerrando dizendo logo não pode ver com prazer os bons espíritos os que desviam de seu verdadeiro objetivo o dom que lhes concedeu e eu vos asseguro de que serão punidos por isto mesmo neste mundo pelas mais amargas decepções então é aquele momento em que as mistificações vão começar em que a criatura vai se sentir desassistida em que a criatura vai se sentir sozinha em que a criatura vai ficar um tanto assim confusa em que vai entrar em conflitos em que vai inclusive entrar em processos obsessivos então amigos a nossa delfine ela tem muita moral pra falar pra gente inclusive tem até a chamada mesa de girardã que foi uma é algo que na biografia dela tem então foi alguém que ajudou a consolidação da doutrina e que com certeza até esse momento está ela nesse trabalho para que a gente não se perca e para que a gente através da mediunidade a gente honre o nome de Jesus a gente não envergonhe o nome de Kardec que o Senhor Jesus nos abençoe muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade e aí e aí e aí e aí